Salve, fiel! Lobo na área! É, fiel! Tá chegando, fiel! Tá chegando as eleições corintianas pra presidente aí, pro próximo triênio do Timão, André Luiz de Oliveira e Augusto Mello. O canal Lobo de Itaquera, todos vocês sabem, né? Sou apoio total Augusto Mello, isso desde as últimas eleições do Corinthians, né? Então você que me acompanha, você que é inscrito do canal, sabe que aqui o Lobo é Augusto Mello. Augusto Mello pra presidente, oposição, vai ganhar essas eleições dia 25 e o Augusto, se Deus quiser, vai ser o nosso presidente. Bom, gente, o porquê o Lobo está aqui? Bom, vim aqui pra lembrar a vocês que o canal do Lobo de Itaquera vai estar cobrindo essas eleições, vamos estar aqui desde as primeiras horas, né? Das eleições aí, da eleição no caso, trazendo informações, né? Boca de urna, né? Sobre os candidatos, sobre as chapas, que vai ter eleições das chapas também, gente. É, não é só pra presidente do Corinthians. Vão elezer as chapas também, né? Que vão cuidar do conselho aí no próximo triênio do Corinthians. Então vamos estar trazendo todas as informações, né? Sobre essa eleição corintiana. E lembrando a você, torcedor, a você, torcedora, que amo Corinthians assim como eu, que precisamos de mudança, né? O Corinthians precisa de uma mudança urgente. O Corinthians não pode mais ficar na mão da renovação e transparência. A renovação e transparência levou o Corinthians, nesses últimos anos, e apequenou o Corinthians. Esse gigante Corinthians, hoje, é coadjuvante no cenário nacional e no cenário sul-americano. O Corinthians foi eliminado de Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado de Copa do Brasil, o Corinthians foi eliminado numa primeira fase de libertadores. O Corinthians hoje não tem mais o respeito devido dos adversários. quem vem na arena faz o que quer. Acabou aquele respeito dos adversários com o Corinthians. Então, tudo isso é reflexo dessa gestão apocalíptica que é da renovação e transparência. Capitaneada aí pelo seu André Sanches, que tem o seu Duílio, atual presidente, o pior presidente da história do Corinthians, que já teve Robert de Andrade, que já teve Mário Gobi, que agora estão tentando colocar André Luiz de Oliveira, vulgo André Negão aí. Não dá. Vocês viram em debates, em podcasts que apareceram, qual é a qualificação de um e a qualificação de outro. Qual é o intelecto de um e o intelecto de outro. Então, chega. Chega de renovação e transparência. Não queremos mais renovação e transparência. Vamos tirar. Vamos sumir com essa quadrilha que hoje perpetua no poder corintiano. Não adianta vir com jogadas renovação e transparência. Com jogadinhas baixas, como a gente já conhece de vocês. Porque vocês jogam baixo, né? Para tentar diminuir o adversário. Vocês não conseguem jogar limpo. Mostrar as cartas limpas. Não, vocês têm que vir sempre com uma cartinha na manga. E essa cartinha na manga é sempre suja. Haja em vista essa última carta aberta aí, das mulheres lá do conselheiro, essas associadas do Corinthians, acusando Augusto de algumas coisas. A gente ouviu o áudio, ouviu o áudio, tudo. Mas quem somos nós para julgar? Quem são vocês aí que fizeram essa carta para julgar alguém? O candidato que vocês apoiam, que é o senhor André Luiz de Oliveira, arquivou várias sujeiradas que aconteceram quando eu era presidente de ética. Mas isso ninguém fala. Vocês não vieram a público fazer manifestações na época. Mas agora, a época de eleição, é propício, né? Então é vergonhoso. É um vexame. É sujo. Mas o que poderíamos esperar de André Sanches e sua quadrilha? Nada. E pode apostar que vai vir mais coisa até chegar às eleições nesse sábado. Mas nada vai derrubar. Nada vai derrubar. Torcida corintiana está com Augusto Melo. Organizadas estão com Augusto Melo. E a maioria das chapas estão com Augusto Melo. Então, sábado, dia 25, vote 12. Vote Augusto Melo. E vamos vencer. A oposição vai vencer a quadrilha. Vamos derrubar essa renovação e transparência que já perpetua há anos no Corinthians, levando o time ao fundo do poço. E não é esse acordo, esse possível acordo que vocês estão tentando costurar com a caixa que vai fazer o candidato de vocês ganhar essas eleições. Não vai. André Luiz de Oliveira não vai ganhar essas eleições. Para o bem do Corinthians. Então, sabadão, sabadão, seis horas da tarde. Não, seis horas acaba a votação, né? A partir de umas sete, meia, oito horas da noite já estaremos aqui falando de Augusto Melo, presidente. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians. Que alguma coisa precisa mudar nesse clube. E o torcedor corintiano já enxergou isso. A maioria deles já enxergou isso. Que não dá para ter continuismo de renovação e transparência de Duílio, Andrés, André Negão e sua companhia limitada aí. Sua quadrilha, né? Para deixar o português bem claro. Chega desses caras. Acabou para esses caras. Augusto vai chegar para fazer a limpa. Limpa para reorganizar esse clube para a gente voltar a ser campeão e protagonista de todos os campeonatos que a gente disputa. Então, o canal Lobo de Itaquera é o Gusto Melo 12. E é com ele que a gente vai até o fim. Certo, gente? Mandado o recado. Não se esqueçam, sabadão, eleições aqui, aqui no canal do Lobo, hein? Só aqui no canal do Lobo. Vamos estar cobrindo as eleições e queremos vocês aqui, com a gente, para acompanhar todos os fatos durante o dia dessas eleições importantíssimas que definem o rumo do Corinthians nesses próximos três anos. Se a gente vai se modernizar e voltar ao patamar acima que a gente sempre teve ou se vamos continuar com a mesmice dessa renovação e transparência. E aí, ó, é daqui para baixo. Com renovação e transparência continuando, é daqui para baixo. Esse ano eles quase conseguiram. Quase conseguiram rebaixar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas isso não vai acontecer mais, porque vamos vencer. A oposição vai vencer essas eleições e o Augusto Melo vai trazer de volta aquele Corinthians que o torcedor tanto gosta. que é um Corinthians competitivo, que é um Corinthians que impõe respeito aos adversários. Com essa atual gestão, o Corinthians perdeu respeito em todos os aspectos. Mas isso vai mudar, porque Augusto Melo será o nosso próximo presidente a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, é isso. O Canal do Lobo vai estar cobrindo as eleições. Peço que você que não é inscrito, se inscreva aí. Se inscreva no canal, acompanhe todo o conteúdo do Lobo, deixe o seu like, ative o sininho, porque tem muitas coisas importantes ainda que a gente vai trazer até o final de dezembro. Ah, e lembrando, hein? Estamos aí na busca dos 2 mil inscritos até o final de dezembro, gente. É, estamos aí buscando, conto com a ajuda de todos vocês pra gente chegar aos 2 mil inscritos até dezembro. Até finalzinho de dezembro aí. Já estamos com 1.600 e alguns quebradinhos aí de inscritos. Vamos chegar, hein? Vamos chegar aos 2 mil inscritos até dezembro. Conto com você, corintiano e corintiano. Augusto Melo 12, presidente, é nele que o canal do Lobo vai apoiar. Estamos de apoio, estamos com Augusto, fechado com Augusto 12 para presidente do Timão. Beleza, gente? Tenha uma ótima tarde, fiquem com Deus e vai, corintias. Augusto Melo 12. e vai, corintiano e corintiano. 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 E vai, corintiano e corintiano.